Passageiros do metrô vojam em pânico após o evangelista ler a bíblia, testemunhas e relatam que a pregação contra a homossexualidade irritou quem estava no vagão, oh meu Deus, e se sente muito aterrorizado com esse tipo de mensagem, né? A mensagem da salvação sempre é uma coisa aterrorizante. Os passageiros que usavam o metrô em Londres na segunda-feira, dia 2, forçaram as portas para sair de um vagão, reclamando que estavam sendo aterrorizados por um homem. Na estação de Windblender, na região sul-oeste da cidade, às oito e meia, os policiais em entrada do metrô encontraram o suspeito lendo a bíblia em voz alta. Segundo as testemunhas, quando ele começou a pregar a morte e não é o fim, muitos acreditavam ser uma ameaça terrorista ou um fanático religioso, ameaças, esse tipo de ameaça acontece da parte do tipo dos crentes. Outro passageiro reclamou que quando o evangelista começou a dizer, coisa sobre a homossexualidade e ser pecado, como devemos nos arrepender de nossos pecados, se irritou em algumas pessoas. E alguns se levantaram para sair do vagão, acionaram a porta de emergência por causa do pânico. Foi realizado o procedimento padrão das linhas de energia, foram cortadas quando o vagão se esvaziou. A parada não programada gerou um efeito cascata que interrompeu a linha 12, que interrompeu uma linha por 12 horas. Um dos passageiros que estavam no trem disse que a leitura da bíblica, como ele falou, era uma agitação. Quantas pessoas pediram que ele parasse, pois estava assustando todo mundo. O evangelista apenas abaixou a cabeça e continuou lendo. A polícia britânica de transporte disse que nenhuma prisão foi feita. O mal entendimento foi esclarecido e o homem libertado. Seremos presos, acusados e fanáticos. Glória a Deus. Palavra perfeita. Hoje esses igrejas estão assim, querendo escutar o que é bom. Paulo está falando dos crentes e não dos ímpios estão se enganando. Mas minha querida Isadora, eles eram crentes. Um dos países, se não for o maior dos grandes, avivelmente chegou ao ponto de tão grande frieza e morte espiritual, que nem suportam nem ouvir pregando a palavra de Deus. Que tenebrosos dias estão. Tudo que o homem planta, isso colherá. Porque o salário do pecado é a morte e a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Só para os que seguem, se quer. Se quer. Amém. Valeu, obrigado, por favor. Leia a Bíblia. Vai chegar a hora que não muito longe que eles irão querer ouvir a palavra e não vão ter mais oportunidade. Que pena. Quem gosta do diabo é o servo dele e gosta do pecado. E não vai gostar mesmo da palavra de Deus. Porque não acoberta o pecado e a fala da verdade. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.